Vamos nessa! Estou chegando! É o Solid Snake com o gorril de Papai Noel. Maravilha! Opa! E aí, amizade? Caraca, doido de uma vez? Esse aqui tem um Shotgun mais perigoso, né? Opa! Opa, tem um Super Tank aqui agora. Esse brother deve matar. Quase fui morto aqui por bobear no comecinho da fase. Tchau. Tem aquele escudo ali, aquele tracinho azul no canto superior esquerdo. É o escudo, né? Depois de um certo tempo sem tomar dano, ele se recarrega. Tem dois aqui, vamos matar logo. Tchau. Pronto. Parece meio que StarCraft, né? Essas plataformas de metal com as estrelinhas ao lado parece StarCraft. Tchau. Mais um tanque. Esse tanque é ledo, mas também quando acerta um tiro, amigo, é um... Deus nos acuda. Ó, quando acertou aqui agora. Matar melee é sempre bom por causa da experiência que ganha. Ganha experiência a mais, é um bom negócio. Tchau. É na facada mesmo. Essa faca deve ser daquelas Guinsoo, né? Superpoderosas. Esse aqui é Kamikaze. Sai daí, Kamikaze. Recolhi as pilas. Opa. Tá sozinho, amigo. Tá sozinho, então vai ser presa fácil aqui. Esse aqui é muito perigoso, porque ele explode. Nukem. Essa parte vermelhinha aí, provavelmente vai ser a que eles vão me fechar na arena. Vamos ver. Pra não gastar bala, vai no melee mesmo. Tchau. Vamos ver, né? Vamos nessa. É isso mesmo. Saiam daqui. Caraca, esses pokémons aí estão... Poderosos, hein? Ai. Me pegam de jeito. Me pegaram. Já era. Vamos ver. Saiam daqui. Tem que ter poupado mais bala pra esse momento aqui, né? Ó. É bom que essa shotgun aqui, às vezes, ela dá um dano crítico. Aí... Limpa geral. Tá, ó que beleza. Só agora, depois que eu matei tudo, eles liberam essas caixinhas aqui com... Recarregador de life, medkits, essas coisas. Pronto. Peço em qualquer botão para abrir a caixa misteriosa. Moedas, moedas, tá bom. Bobeio no final, né? Mas também... Tem aquele lance de... Se não tiver mais de dois inimigos, você pode ir no golpe melee pra não gastar balas. Eu não fiz isso, né? Opa. Ganhei muita experiência, pelo menos. Vamos ver aqui se eu consigo dar algum upgrade aqui. Vamos ver. Não, preciso de mais moedas, tá bom. Skills. Vamos ver se tem alguma aqui que dá pra fazer. Essa aqui. Beleza. Missão 5. Vamos que vamos. Vou tentar poupar um pouquinho mais de bala agora, né? Ó, tem o shotgun e a metranca. Vem uns sozinhos aí pra me ajudar. Dois é difícil. Tem que matar um, pelo menos. É muito forte esse... Punk. Se eles só foram o suficiente pra poder terminar com o meu escudo, tá tranquilo, né? Porque eu mato e depois espero um pouquinho e o meu escudo tá recomposto. Ui, caramba. Vou ficar aqui na cobertura. Ah, eu achei que o explosão dele também afetasse o inimigo, mas não afeta não. Eles não têm friendly fire, os inimigos. Eita, que arrastaram alguma cadeira aqui agora. Opa. Quem é você? Essa aqui tem uma armadura especial, fuderosa. Aquilo que eu falei antes não tá fazendo efeito algum, né? Eu tô gastando bala adoidada. E quando tem muitos inimigos, aquela shotgun é boa, mas ela é um pouco lenta, né? Vamos aqui. Matar na melee mesmo. Tô com o escudo, vou pra cima. Caraca. Quase. Ih, já vou entrar na área vermelha aqui agora. E nem tô com tanta bala assim. Não, não era a área vermelha não. Isso aqui tem que ser na bala, não tem jeito, né? Droga. Nossa. Tô sem escudo, ó. Espera ele encher ali. Encheu. Muito bacanas os gráficos desse jogo, né? Eu gosto desses gráficos self-shading, assim, que misturam desenho com 3D. Vai. Ih, lá veio o kamikaze aí. Quero moedas, preciso fazer upgrades. Hum, lá vem. Eu vou é na pancada. Beleza. Se o mapa esse, vai dar pra matar todo mundo. Pronto. Agora tá sozinho, já era. Tchau. 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 Droga. Opa. Tô sem energia. Esperar o escudo encher, né? Agora encheu, amigo. Vou pra pancada. Double damage. Agora sim, quem vem? Fior que acaba rapidão o double damage. Eu já tá acabando e não vem ninguém. Hum. Que desgraça. Ah, pelo menos serviu pra matar esse B2 aqui. Medikits. Sempre bem-vindos. Destroy the megaframe. Ah, tem que destruir essas palas aqui, é isso? Beleza. Pô, louco. Tem muita coisa, né? Não pode chegar perto ali desse jeito. Eles vão parar de vir aqui alguma hora, não? Sai daí. Porque é tanto inimigo que ele fica perdido, ó. Vou pegar aqui essa bala. Ah, eu tenho que destruir alguma coisa aqui ainda. Ah, eu tenho que pegar esses aqui antes, ó. É isso mesmo, ó. Esses... Esses botões aqui, sei lá como é que chama isso aqui. Eles meio que acabam com as defesas ali daquela parada, ó. Aí eu posso atirar, ó. Droga. Pra esse aqui, tem que ser esse aqui, ó. Só agora eu entendi. Ó. Area clear. Legal. Como diria Silvio Santos, com embolada. Vou pegar essas balas aqui. Até que não fiquei sem bala, porque... Os inimigos estavam dando muitas balas, né? De recarga. Mas bobeei. Mais uma vez naquela parte ali. Pressione mais um botão. Cartuchinho. Tá maravilha. Missão completa. É nóis. É nóis.